Em 9 de junho do ano 411, antes de Cristo, houve um golpe de Estado em Atenas que culminou com a tomada de poder por uma oligarquia. O movimento foi o resultado de uma revolução que ocorreu durante a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. O golpe derrubou o governo democrático da antiga Atenas e o substituiu durante um breve período por um grupo oligárquico conhecido como o Conselho dos 400. Na esteira da crise fiscal causada pela fracassada expedição siciliana das fossas atenienses em 413 a.C. Alguns homens da elite ateniense, que por muito tempo já estavam insatisfeitos com a ampla democracia da cidade-estado, procuraram estabelecer uma oligarquia elitista. Eles acreditavam que poderiam administrar as finanças, as guerras e a política externa com maior eficiência do que o governo existente. O movimento em direção à oligarquia foi liderado por um grupo de atenienses proeminentes e ricos, que ocupavam posições de poder no exército, coordenados pelo general Alcebíades. Os oligarcas planejaram dois golpes, um em Atenas e outro em Samos, onde a marinha ateniense tinha base. O golpe em Atenas saiu como planejado e os conspiradores tomaram o poder. A cidade acabou sob o controle do Conselho dos 400. Ao contrário de Atenas, os conspiradores em Samos tiveram seus planos frustrados pelos líderes democráticos, que faziam parte da frota ateniense. Os homens da frota, ao tomarem conhecimento do golpe, depuseram seus generais e elegeram novos em seu lugar. O governo do Conselho dos 400 em Atenas foi instável desde o início, pois logo surgiram conflitos entre oligarcas moderados e extremistas. Os moderados, liderados por Teramenes e Aristocrates, pediram a substituição dos 400, por uma oligarquia mais ampla dos 5 mil. Sob pressão, os líderes extremistas iniciaram negociações de paz com Esparta e começaram a construir uma fortificação no porto de Piraeus. Depois que o líder dos extremistas, Frínico, foi assassinado, os moderados ficaram mais agressivos e prenderam um general extremista em Piraeus. Seguiu-se um confronto, que terminou com a derrubada da nova fortificação. Vários dias depois, o Conselho dos 400 foi substituído oficialmente pelos 5 mil, que governaram por mais alguns meses, até depois da vitória ateniense em Císico.